Israel matou todas as lideranças envolvidas no atentado, uma por uma demorou 10 anos pra concluir, uma por uma. Mas elas estavam na lista ali, foram executadas, e todos esses estarão na lista e serão executados, inclusive os iranianos. Pode ter certeza que, assim, a gente tava aqui conversando antes, ah, se Israel vai atacar ou não o Irã e tal, mas Israel vai dar um jeito de assassinar essas figuras iranianas que participaram dessa coordenação, dessa organização. Mas, André, você acha possível alguma coisa com o Irã mais aberta de bombardeio? Não, porque o Irã tá muito longe, não tem como. O Irã tá mil quilômetros, o Irã vai fazer guerra de... não vai, escuta, isso não vai acontecer. O Irã não tem força militar pra lutar uma guerra contra Israel, o Irã não tem nem avião pra chegar em Israel. O Irã, talvez ele tenha mísseis intercontinentais que eles nem... que eles vão colocar o que na ponta? TNT? Você vai jogar um míssel intercontinental pra destruir um prédio? Israel vai interceptar eles no ar. Eles não vão fazer uma... eles não tem como jogar 200 ICBMs ao mesmo tempo, eles vão jogar... então não tem sentido. Eles vão fazer guerra de proxy. Agora, o Hezbollah provocou, provocou de novo hoje. Israel matou cinco... morreu um soldado, morreu um comandante. Cinco membros do Hezbollah que invadiram Israel. Tá chegando uma grande frota americana na região. E Israel já ameaçou, já mandou uma mensagem pro secretário-geral do Hezbollah no Líbano, falando que se eles entrarem na guerra, os americanos vão intervir e que o regime de Assad na Síria vai ficar em perigo. E aí... o que eles vão fazer? Eles vão dar uma guerra contra Israel, os americanos? Um pouco de humildade, né? Apesar de toda essa ideologia religiosa deles, eles não podem ser burros, né? E aí... o que eles vão fazer? 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 Eles vão fazer?